E a gente continua o Boletim Tempo nessa noite de terça-feira, agora com o momento do mercado. Um quadro novo em que a gente recebe aqui as empresas que estão se destacando do nosso estado e até fora delas. Estão fazendo, de alguma forma, a economia girar. Bom, hoje a gente tem o prazer de receber aqui Luiz Alberto Nicolau, que é o diretor-presidente da Samel, uma das empresas de saúde, de planos de saúde mais tradicionais, uma empresa amazonense. Tem 36 anos, sempre no centro da cidade, no coração de Manaus, lá na Jaquina Buco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Boa noite, Marcela. É um prazer para a Samel estar aqui com você. Agora, Samel lança um novo hospital amanhã, dia 30, também lá na Jaquina Buco. É isso aí. A Samel amanhã inaugura um novo hospital, faz uma ampliação. Amanhã nós estamos inaugurando mais de 43 novos leitos, que soma os 108 já existentes. Estamos inaugurando mais de 22 consultórios médicos, mais um centro cirúrgico. Toda uma área de exames ambulatoriais, exames de laboratório, raio-x, ultrassom, num prédio moderno, amplo, e aliando sempre a essa tradição, essa tecnologia que a Samel sempre vem, ao calor humano e ao profissionalismo da nossa equipe de trabalho. A gente pode dizer que a Samel é a empresa de plano de saúde que mais investe no momento, né? Inclusive com uma passarela temática. Como é que vai funcionar isso? É isso aí. Essa passarela, na verdade, ela vai ligar os dois hospitais. Na verdade, vai ligar os três hospitais. A maternidade nossa, que fica na Leonardo Malcher, o hospital atual da Jaquina Buco e o novo hospital da Jaquina Buco também, na frente do hospital nosso, já tradicional, há 36 anos. Ela vai ter 68 metros, com 2,20 de largura, vai ter capacidade para transportar até dois pacientes simultaneamente, em cadeira de roda ou maca, e ela vai ser também climatizada. Ela vai dar todo o conforto para o paciente. Por quê? Porque nós vamos estar integrando os 43 leitos aos outros 108 que nós já temos. Por exemplo, a UTI neonatal, a UTI pediátrica, a UTI de adultos, o outro centro cirúrgico, a tomografia, toda essa parte também de infraestrutura, ela vai ser comum para os três hospitais. Os três pronto-socorros que nós já temos, o pronto-socorro adulto, o pronto-socorro infantil e o pronto-socorro obstétrico, também vai estar integrado por essa passarela. Essa passarela integra os três complexos. Um apelo também que nós tivemos nesse novo hospital, que já é uma coisa, uma tradição da SAMEL. Nós somos certificados pelo ISO 14000 desde 2014. Nós temos muito cuidado com a questão ambiental, a questão sustentável. Esse é o prédio mais sustentável do estado do Amazonas. Por exemplo, a água que vai servir o hospital, vai passar por esse critério de sustentabilidade? Por exemplo, de água, o que nós temos de sustentabilidade? Nós aproveitamos a água da chuva, nós coletamos a água da chuva e usamos para áreas comuns. Nós temos controles em todas as torneiras do uso da água. Nós temos todos os ar-condicionados inverte, bastante iluminação natural. O hospital é 100% a LED, que nós também fomos o primeiro do Brasil ao hospital ser 100% a LED. E nós vamos estar inaugurando também a primeira micro-usina de geração de energia. Nós temos mais de 300 metros de painéis fotovoltaicos. É um dos fatores que mais encarecem a internação. O que mais encarece é o que mais contribui para a sustentabilidade do planeta. No caso, a gente está tentando contribuir. Em cima do sétimo andar, vão ter 300 metros de painéis fotovoltaicos que devem sustentar mais ou menos de 20% a 30% do uso de energia desse prédio. Agora, durante muito tempo em Manaus, eu sou nascida e criada aqui, as pessoas não conseguiam fazer um tratamento completo em Manaus. Tinha que ir para outro lugar, outra cidade maior. O senhor falou que tem UTI neonatal, UTI adulto, né? Então, um sistema completo de tratamento, principalmente para traumas. É. A gente está cada vez mais tentando diminuir essa simetria dos grandes centros, dos de São Paulo, dos grandes centros com Manaus. Trazendo tecnologia, nós estamos muito ligados nessa questão da digitalização da saúde, essa questão de impressoras 3D, de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Isso é uma coisa que nós temos praticado no dia a dia e estamos qualificando cada vez mais a nossa equipe, tanto para trauma como para tratamento. Nós temos alguns números que são exemplos para o Brasil. Por exemplo, nós temos a ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados do Brasil, que reúne os 80 hospitais, vamos dizer assim, de maiores prestígio, que tem uma média, por exemplo, na UTI de adulto de infecção, de 8,31. A infecção hospitalar na UTI de adulto da SAMEL é 2,80. Isso significa dizer que você tem quatro vezes menos chance de adquirir, por exemplo, uma infecção indo para a SAMEL do que indo para esses hospitais de grande ponto. O índice de mortalidade institucional da ANAP, mesmo nós temos uma maternidade de alta complexidade, para você ter uma ideia, hoje nós fazemos cirurgias cardíacas em bebês neonatais. Bebês com 1,5 kg, 2 kg, nós temos feito cirurgia no coração. A média nacional do ano de 2016 da ANAP, não é a média nacional, a média dos melhores hospitais do Brasil, 2,35. A da SAMEL, 1,22. Então nós temos números que têm dito que nós estamos no caminho certo de procurarmos cada vez mais e estarmos conseguindo a excelência no tratamento e na cura, aliando tecnologia aos cuidados humanos, aos bons profissionais, ao que nós temos de melhor. Falando em profissional, e esse quadro é para falar também de economia, do que movimenta a economia, vocês já tinham 600 funcionários, que já é um número grande. Com um novo hospital, mais empregos gerados? Nós devemos agora gerar, num primeiro momento, mais 120 novos empregos, e nós temos 200 médicos, devemos ter mais uns 50 médicos atendendo também nesta nova unidade. Presidente, e quantos usuários hoje do plano de saúde da SAMEL? A SAMEL hoje tem 35 mil usuários, mas o hospital, ele não é um hospital para atender só ao plano da SAMEL. Nós também atendemos a Mil, ao Bradesco, à Sul América, a diversos outros planos de saúde que também podem se utilizar da estrutura da SAMEL. Então vamos deixar o convite, né? Porque um hospital é sempre um lugar aberto, principalmente ao público. Hoje, não é isso? Amanhã. Amanhã, dia 30. Amanhã, dia 30, 7 horas da noite. Inauguração, né? Se Deus quiser, estamos descerrando a faixa lá da inauguração do Hospital Oscar Nicolau. Olha, muito obrigada pela sua presença, parabéns à família Nicolau, por empreender sempre aqui na nossa cidade e a todo o corpo clínico que vai trabalhar lá, os grandes profissionais. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Também, muito obrigado. Nós que agradecemos. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho